E aí pessoal, depois de um tempinho aqui sem gravar vídeo, mesmo aqui, e aí agora pra contar uma experiência a respeito das últimas viagens que eu tenho feito, né? Eu rodei mais uma vez mil quilômetros com o carro, e fiz aí, andando com o ar-condicionado ligado, 14 quilômetros por litro, porque eu tava cheio, abarrotado, não estava sozinho. Estava com mais duas crianças e minha esposa, então eu considero um bom desempenho, né? Em termos de consumo, 14 quilômetros por litro não é nada pra um carro desse forte. O carro se comporta muito bem na estrada, aí eu ainda tenho que fazer as modificações que eu estou enrolando pra fazer. Não é tanto enrolando, é falta de grana, né? Sabe como é que é. Mas estamos aí. O que acontece? O que eu tenho que fazer? Eu ainda não troquei os coxinhos ali na frente, eu tenho que fazer isso, providenciar isso. Eu ainda preciso trocar o fusível da bateria, porque eu fiz uma ligação direta, não coloquei o fusível da bateria. E depois eu ainda tenho que trocar o soquete da lâmpada traseira, que eu também tô pretendendo dar um jeito de arrumar, porque são gastos, né? O soquete da lâmpada traseira ali do lado esquerdo é 92 reais. O fusível da bateria é 92 reais. Então é caro e tá difícil de encontrar aqui. Talvez quando eu der um pulo em Curitiba lá com o tempo, eu consiga procurar e pegar no carro velho. Mas são 92 quilas, o que é muita coisa. Fora isso, o carro tá se comportando muito bem, a economia dele me satisfaz andando a 110, que é a velocidade com que eu trafego, né? 14 quilômetros por litro, um carro cheio andando a 110, tá bom demais. Eu já sei que andando a 100 quilômetros por hora, eu sozinho eu consigo fazer média melhor. Sem o ar condicionado ligado, eu sozinho andando a 100 quilômetros por hora, eu faço 17 quilômetros por litro, mas andar a 100 é meio complicado. As estradas são de 110, eu ando a 110, aí diminui pra 14,5 a 15, dependendo da topografia do local onde eu estarei tarfegando. O que é que eu pretendo fazer agora nesse carro? Além dessas coisas mecânicas que são importantes, né? Tenho mantido o óleo. Quando eu comprei esse carro aqui, o dono anterior já usava o 10W40, que é um óleo sintético do Ipiranga. Esse carro, ele é pra usar aquele óleo natural, sem ser o sintético, o óleo natural, o 20W50 é o que tá no manual, mas alguém trocou pro 10W40 e eu não vou fazer a troca de volta. Vou continuar usando esse. O problema é que esse é um óleo que só a Ipiranga tem. Isso é chato demais, né? Só a Ipiranga tem, não é legal porque não é em qualquer lugar que eu possa encontrar. Como eu viajo muito, se eu for em algum lugar que não tenha posto Ipiranga, vai ser difícil se encontrar o óleo. Um detalhe importante aqui que é bom mencionar é o seguinte. Eu tenho usado aí um praticamente a cada mil litros, mil... E dependendo da intensidade, da forma como eu uso aqui o carro, eu tenho que estar completando o óleo. Tenho que estar completando o óleo. Então eu faço essas viagens e já coloco um pouquinho do óleo pra completar. E aí quando dá o tempo de 10 mil, antes de 10 mil, eu faço a troca. Com 8 mil, 7 mil e pouco, eu já troco tudo por um novo óleo que eu tô usando sintético. Então dá pra esperar esse período todo aí. Tenho procurado abastecer apenas com aditivada e minha preferência é sempre colocar a grid da BR. Eu costumei, não tive problema nenhum e tal, então eu uso a grid. Geralmente aqui na minha região, Ponta Grossa, no Paraná, a gasolina aditivada da Shell, a V-Power é mais barata. No entanto, acabei começando a usar essa grid aí e eu vou continuar sem feito mal nenhum, vou continuar nele. Procurando ficar trocando toda hora. As demais coisas, tá tudo belezinha, né? Tive que acostumar com o controle aqui do ar-condicionado, que eu venho de outros carros. O Santana já tava com defeito, o Vectra GTX era digital, então eu tive que acostumar aqui, porque eu sei o seguinte, quando tá muito quente, hein? Não gela tanto quanto gelava o Vectra que eu tive, por exemplo, né? Mas isso é normal por causa da temperatura, geralmente ele consegue manter 15 graus abaixo da temperatura ambiente e quando chega ali 35 graus, porque aqui no Sul, no Paraná, tem chegado a isso, né? Aí ele não gela tanto, mas dá pra refrescar, dá pra ir de boa acessuar. E quando o tempo não está quente, na maioria das vezes, não precisa ligar o ar-condicionado. É só ligar o ventilador e já era, porque aqui já é um local meio frio. Chegando aqui no serviço, nos veremos no próximo vídeo aí, pessoal. Sexta-feira, pra mais um turnozinho aqui do expediente no trabalho e terminar a semana de trabalho. Um abraço a todos!